Prece Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente os votos que vos dirijo nesse momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoai-me. Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos que executam vossas vontades venham em minha ajuda para o seu cumprimento. O que quer que me advenha, meu Deus, que a vossa vontade seja feita? Se meus desejos não são atendidos, é porque entra nos vossos desígnios experimentar-me e eu me submeto sem murmurar. Fazei com que eu não conceba nisso nenhum desencorajamento e que nem minha fé, nem minha resignação sejam abaladas.